Bate, bate! Uhul! Beleza! Estamos aqui com mais um vídeo. Quem fala é o professor Thelma e vou falar de uma questãozinha da Fulvestre 2018 que envolve colisões. Como o caso... Geralmente chama a perícia. Então, é uma questão comum para quem? Provas da Polícia Rodoviária Federal. Se você está afim de fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, assista esse vídeo até o final. Vem comigo! Vamos! Questão 6. Uma caminhonete de massa de 2.000 kg bateu na traseira de um sedã de massa de 1.000 kg que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora, quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta, com uma distância de 10 metros. Com este dado, estimando que o coeficiente de atrito e cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto, no local do acidente era 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em km por hora, no momento da colisão, era aproximadamente. Então vamos lá, galera, questão 6. O primeiro passo que vai fazer é grifar os dados. A caminhonete tinha massa de 2.000 kg, o sedã tinha massa de 1.000 kg, estava parado no semáforo. Olha, a informação é importante, hein? Depois os dois saíram como um único bloco. Aí ele alegou que estava a menos de 20 km por hora. Estou grifando, mesmo sabendo que não vou usar esse dado, hein? Com uma distância de 10 metros, olha só. E o coeficiente de atrito cinético vale 0,5. Beleza, grifou todos os dados. Agora, outro passo que é importante para resolver essa questão é você fazer o desenho. Você tem que desenhar todos esses dados aqui fornecidos, né? E botando esses dados fornecidos aqui. Então, vamos lá. Como que vai ficar, então? Você tem aqui, ó, a caminhonete com massa de 2.000 kg. Temos aqui o sedã, o semáforo, a colisão. Aí que os dois vão ter um conjunto sedã mais caminhonete. E aqui, ó, depois até eles pararem. O movimento, eles deslizaram por 10 metros. Então, você vai colocar isso. Ele quer essa velocidade dessa caminhonete, certo? Enquanto o sedã, a velocidade dele é zero. Olha só, tudo do texto eu estou colocando aqui, ó. Então, galera, o que a gente vai fazer? Teve o choque, a força resultante agora, que atua no conjunto aqui, ó, é massa vezes aceleração. Que é igual a força FAT. A força de atrito. Que é a única força que está atuando no conjunto aqui, ó. Beleza? Então, você já sabe. Vamos botar aqui o dado. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Coeficiente. E, ó, força FAT é igual a força resultante, que é igual a massa, que é M do conjunto, vezes quem? A aceleração. Beleza? Então, a força de atrito também, galera, ela é dada por quem? O coeficiente de atrito cinético, né? Vezes a normal. Ou seja, o coeficiente vezes massa, vezes G, né? Que é igual a peso. Beleza? Então, galera, se uma coisa é igual a outra, eu posso igualar os dois. Eu estou fazendo o que aqui? Igualando a força de atrito à força resultante. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui eu vou obter uma forma de obter aceleração. Toda vez que a força resultante for igual à força de atrito, você pode saber, para calcular a aceleração, você vai multiplicar o coeficiente vezes a aceleração da gravidade e acabou. Sempre, sempre. Se liga nessa dica aí. Então, vamos lá. Feito isso, eu vou multiplicar e vou achar a aceleração. Ela vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a desaceleração, né? Seria o caso nesse caso aqui. Feito isso, beleza. Já será a desaceleração. O que eu vou fazer agora? Bom, arrastou isso aqui por 10 metros. Torricelli. Arrastou, cara. Freage, frenage. Pô, pode saber. Torricelli na certa. Então, vai ser o conjunto. Quem é a velocidade final e inicial? Temos aqui que é a final quando os dois pararem. Então, é zero. E a inicial é quando começa o movimento. Certo? Então, galera, nós temos todos os dados aqui. Então, a gente vai substituir aqui. Vamos substituir. Substitore, então, né? Vamos lá. Nós temos aqui a velocidade final. Essa aqui é a velocidade inicial, que a gente quer saber. Mais duas vezes a aceleração, que a gente achou aqui. É negativa dessa aceleração, né? Que está freando. Vezes o espaço. O espaço foi 10 metros. Feito. Agora, vamos resolver essa continha. Multiplica todo mundo aqui. Vai ficar menos 100, certo? Passa para o outro lado. E vamos tirar a raiz. Olha só. A chama, a velocidade inicial, 10 metros por segundo. Então, galera, essa daqui não é a resposta. Tem uma galera que marcou a letra A pensando que é 10. Outro que marcou pensando que é 36. E não é essa a resposta. Essa aqui é a velocidade inicial quando ele começa a arrastar o outro carro. Certo? Então, não é essa a velocidade que ele quer. E que é essa a velocidade antes. Essa aqui é a velocidade depois, quando ele começa a arrastar o carro. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa aqui de velocidade depois. Essa aqui é o 10 metros por segundo, é a velocidade depois do choque. Beleza? Porque ele começa depois do choque, né? Antes do choque, quanto que foi? Então, vamos lá. Quantidade de movimento, galera. A quantidade de movimento antes, ela deve ser igual a depois. Vamos usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Lembrando que a massa dos dois, após o choque, vai valer a soma, né? O M1 mais M2. Massa dos dois. Então, vamos fazer aqui. Aplicando a quantidade de movimento antes. Olha. Massa vezes velocidade V1. Massa vezes velocidade V2. Massa do conjunto vezes a velocidade depois. Então, como vai ficar isso? Você vai cortar isso aqui, ó. Porque a velocidade 2 é 0. Sobra quem? A massa vezes a velocidade V1. A massa do conjunto, né? Dos dois vezes a velocidade 2, né? A velocidade do... A velocidade 2 não. A velocidade de depois, né? Que é a que a gente achou aqui, ó. Então, vamos substituir aqui. 10. Beleza? Agora sim, vamos resolver continha. Vai dar 3 mil... Desculpa. 30 mil. Né? E passa para o outro lado. Dividindo, a gente vai encontrar aqui, ó. 15 metros por segundo. E essa é a resposta? Não, galera. Essa não é a resposta ainda. Nós temos que multiplicar por 3,6. Por quê? Ele quer em quilômetros por hora. Agora sim. Você multiplicou? Joia. Agora sim. Você vai ver que a resposta é a letra E. Show de bola. Então, galera. Então, galera. Questãozinha cheia da pegadinha, né? Então, essas questões só vão amadurecer em você com treino. Lembre-se. Desenhe. Desenhe toda a situação. Tenta imaginar. Tenta fazer esse experimento para você ver. Pega um carrinho de submercado, bota umas compras nele e empurra um outro. Você vai ver. Vai notar a diferença. Como um tem uma velocidade, quando choca, ele diminui a velocidade. Você pode fazer esse experimento aí no dia a dia. Tenta observar essas coisas no dia a dia. Que você vai tendo esse amadurecimento. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa correção. Deixe seu comentário aí se ficou alguma dúvida. E vamos para cima. Valeu!